É, não chove chuva, não chove chuva Não chove chuva Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma chance Meu Deus, nosso Senhor Chove chuva, chove sem parar De encontrar o tempo que levantou Do mundo lindo, do mundo bendito Que cura e pão, é que sente como a toa Por favor, chuva ruim Não mole mais, meu amor é assim Não mole mais, meu amor é assim Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove sem parar Pois eu vou fazer uma chance O meu Deus, nosso Senhor Que cura e pão, é que sente como a toa Por favor, chuva ruim Não mole mais, meu amor é assim Não mole mais, meu amor é assim Não mole mais, meu amor é assim Chove chuva, chove sem parar Chove chuva, chove chuva Chove sem parar Manda a cemca 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 É o sinal que a chora chega no céu Manda a cemca Toda menina que deixou a panféca Imagina que meu amor chegou ao coração Manda a cemca Manda a cemca Tá vestido, pensa, não não quer mais de volta e não não cantar Só quer, só pensa e não morar Ele já vai lá, só quer, só pensa e não morar Ele só quer, só pensa e não morar Você só quer ver, só pensa e não morar De manhã cedo já está hipótese Só fica o susto e duro, sonhando apagada Mal do meu rigor, fica doidada Não tome o gosto, não tome o que nada Só quer, só pensa e não morar Ela só quer, só pensa e não morar Ela só quer, só pensa e não morar Ela só quer, só pensa e não morar Mandar calma, fula e fula, mama seca É por sinal que a chuva chega, mas é bem linda Toda menina que fechou a documenta Se não te queimou, cheguei o meu coração E a corpita não quer, mas é pouco baixo Vestido, pensa e não morar Que a madrugagem não Ela só quer, só pensa e não morar 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 Ela só quer, só pensa e não morar Só pensa e não morar Uma vez que o mundo morar Só pensa e não morar Uma vez que o mundo morar Seu espelho já não morar Que a madrugagem não éazon morar Ele é um pessoa homem e temışada Não morar Só pensa e não morar Ou faz mais que o mundo morar E não morar Só pensa e não morar Ela só quer, só pensa e não morar Só pensa e não morar Ou abraça e não morar Ela só quer, só pensa e não morar Ele tá de olho, ela Tima de se juntar